Boa tarde, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professor. Tudo bem, o senhor? Tudo tranquilo, tudo bem. Agora só os vencedores, né, que ficam até as últimas aulas. O pessoal vai ficando pelo meio do caminho, os vencedores vão ficando até o final. Nossa, mas compensa, professor. A aula parece que é pequena pra gente aprender tudo o que quer. Ainda bem que vocês não me abandonaram. Valeu. Como tem passado esses dias aí, gente? Tudo em ordem? Professor, mas que frio é esse, né? Tá frio, viu? Nossa, hoje de manhã eu tava gravando as aulas aqui, eu tive que gravar com uma blusa de frio. Agora aqui já melhorou um pouquinho na hora do almoço, né? Mas tá muito frio. Será que é só no Brasil todo? Será que é no Brasil todo ou será que é só aqui em Goiás? Brasil todo, professor. Rio Verde, caiu geada. 5 graus em Porto Alegre, professor. Caramba. É, aqui em Goiás, quando faz 20 graus, a gente já fica morrendo de frio, né? Mas, engraçado, Porto Alegre tá 5 graus e Araras, que é no meio do... Um pouco mais pra cima do que o Rio Grande do Sul, que é mais frio. Tá com 2? Nossa. Como é que pode isso? É verdade. Barbaridade. Hoje acordou aqui, olha, é de... que nem fala que tava muito calor de relaxar o coco. Esse frio aqui é de lascar não sei o que também. É isso aí. Beleza, pessoal, vamos lá então. Hoje é a aula 9 do nosso projeto, tá? Eu nem vou mostrar agora a plataforma, nem nada, eu vou deixar isso pro final, porque eu acho que quem tá aqui já tá cansado de saber como é que entra lá e tudo mais, né? Então, eu vou deixar mais pro final, se alguém tiver alguma dúvida e tudo mais. E, às vezes, pra... eu não sei se tem alguém que tá assistindo essas aulas do projeto pela primeira vez. Eu acho que o Jacques que tá aqui é meu aluno do Mão na Massa, né? Isso. Isso, show. Bom te ver. De vez em quando é bom a gente ver os alunos, que a gente só fica, às vezes, conversando pelo WhatsApp, né? Eu também sou. Muito bom, beleza, ótimo. Esse é um projeto que eu comecei no começo do ano, tá? Em parceria com a Faculdade Lions daqui de Goiânia, onde eu sou professor. É um projeto de extensão. E, assim, o meu objetivo nesse projeto era poder mostrar pros alunos, não só pra aqueles que estão no final do curso, tá? Mas pros alunos em geral, como que funcionam essas petições da segunda fase. Então, assim, teve muito aluno no comecinho do curso, primeiro, segundo, terceiro período, né? Que já queria conhecer e tudo mais. Então, são aulas que eu deixo mais aberto também pra tirarem dúvidas e tudo mais. Então, fiquem à vontade aí pra perguntar, tá bom? E depois, quem quiser também, se não tiver cadastrado, esse é uma outra plataforma que é diferente da plataforma dos alunos do curso Mão na Massa, tá? Tem o link aqui embaixo, é só cadastrar nesse link. Se quiser ver as aulas anteriores lá, estão gravadas. Essa é a aula de número 9, esse projeto vai até a aula 10. E a aula 10 será na semana que vem, tá? Hoje é uma aula em que eu vou falar sobre uma petição na fase de execução. Será uma petição da área trabalhista. Tá? E eu já vou começar colocando na tela. Mas mesmo quem vai fazer a segunda fase em outra área, eu acho que é sempre bom ver como que funcionam as coisas, né? Então, eu já vou começar colocando aqui essa petição na tela. Eu vou ler ela e a gente vai trocando ideia pra gente tentar identificar qual que seria o caso concreto, tá bom? Beleza. Então, essa aqui é a peça que a gente vai trabalhar. E ela fala o seguinte. Rômulo Delgado Silva, brasileiro viúvo ou empresário, portador da identidade 113, CPF 114, residente domiciliado na Avenida Bras Mendes, Casa 72, Boa Vista, Roraima, CEP 222, em entrevista com seu advogado, declara que foi sócio da pessoa jurídica Delgado Jornais e Revistas Limitado, tendo se retirado há dois anos e oito meses da empresa. que foi surpreendido com a visita de um oficial de justiça em sua residência, que da primeira vez o citou para pagamento de uma dívida trabalhista de R$ 150 mil, oriunda da 50ª vaga do trabalho de Roraima. No processo, o número tal, e em seguida, 48 horas depois, retornou e penhorou o imóvel em que reside, avaliando pelo valor de mercado em R$ 180 mil, que tem apenas esse imóvel no qual reside com sua filha, já que viúvo. Que o oficial de justiça informou que há uma execução movida pela ex-empregadora, ex-empregada Sônia Cristina de Almeida, contra a empresa, que por não ter adimplido a dívida, gerou o direcionamento da execução contra os sócios, que foi ao fórum e fotocopiou todo o processo, agora entregue ao advogado. Que nas contas homologadas, sem que a parte contrária tivesse vista, foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços, ainda que a sentença fosse omissa a respeito, que ao retornar para penhorar o imóvel, o oficial informou que a dívida havia aumentado em 10%, porque o juiz aplicou a multa do artigo 475J do CPC. Diante do que foi exposto, elabore a medida judicial adequada para a defesa dos interesses do entrevistado, sem criar dados ou fatos não informados. Então, essa aqui é a peça que a gente vai trabalhar hoje. Nessa primeira leitura que a gente fez, alguém já consegue identificar o que seria? Professor, o 475J é aquele da multa, né? Ah, inclusive... É que agora é substituído, né? Tem que fazer uma adaptação, porque essa é uma peça mais antiga, tá? Então, aqui, ao invés de onde a gente está vindo o 475J, a gente tem que ler ele como 523, parágrafo 1º, tá? Do CPC. Que essa é uma peça mais antiga um pouquinho. Olha só, ela caiu no 13º exame da ordem, então já tem um tempo. Então, essa multa aqui era do antigo CPC. No novo foi substituído pelas 523, parágrafo 1º. E essa peça, pessoal, ela gerou uma certa confusão na época, porque muita gente ficou em dúvida entre duas, e a FTV acabou aceitando essas duas peças na fase de execução, tá? Porque aqui tem alguns detalhes aqui dessa peça, ó. Então, essa peça aqui, ela fala que já tem um processo em andamento, tá? Esse processo já tem uma dívida e que teve citação para pagamento. Então, esse rômulo aqui, ele foi citado para o pagamento. Então, muitas pessoas ficaram em dúvidas entre duas peças. A gente tem que analisar algumas questões processuais aqui para a gente conseguir entender qual é a peça correta, né? Em primeiro lugar, será que a gente ainda está na fase de conhecimento? Ou será que aqui já ocorreu o trânsito em julgado? O que vocês acham? Alguém chuta. Conhecimento, hein? Na fase de conhecimento. Olha só. Por que que aqui estaria na fase de conhecimento e não na fase de execução? Por que que não teria o trânsito em julgado, né? É para essas questões que a gente precisa ler com muita calma o enunciado lá na hora da prova, né? Olha só. Aqui não fala que ele recebeu um oficial de justiça na sua casa para apresentação de defesa. Já fala que já tem uma dívida. Então, olha só. Ele já foi citado para pagamento de uma dívida oriunda da vara do trabalho em um processo que já tem. E depois já teve penhora. Então, aqui, vamos tentar entender. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui para a gente tentar entender em que ponto processual que a gente está para a gente conseguir identificar corretamente essa peça. Vou compartilhar aqui a minha tela. Olha só. A gente sabe que um processo trabalhista, ele começa com uma petição inicial. Eu vou fazer ele bem resumido, tá? Essa é a primeira fase do processo. Começa com a petição inicial. Aí a gente vai ter contestação. Vai ter impugnação. Aqui eu estou desconsiderando que teve audiência e tudo mais, né? Estou falando só de peças mesmo. E a gente vai ter sentença. Sentença. Depois da sentença, a gente vai ter recursos para o TRT. A gente vai ter depois recursos para o TST. E a gente vai ter recursos para o STF, se for o caso. Depois disso, vai ocorrer o trânsito em julgado. Só depois do trânsito em julgado, é que a gente vai iniciar outra fase do processo. Nessa primeira fase, e aqui é interessante porque isso serve não só para a área trabalhista, mas como para qualquer outra área também, né? Excesso processo penal, que é um pouco diferente essa lógica aqui. Mas para a área cível, né? Tudo funciona da mesma forma, basicamente. Nesse momento aqui, a gente não tem definido qual é o valor. A gente ainda não tem o valor da condenação. Na verdade, a gente só tem o valor provisório de condenação. Porque aqui a gente está discutindo ainda quais são as verbas objeto da condenação. Então, aqui, pode ser que a sentença tenha, por exemplo, condenado a empresa a pagamento de horas extras, de adicional noturno, de adicional de periculosidade. Estou só chutando algumas verbas aqui. Certo. Aqui, no TRT, TST e STF, antes do trânsito em julgado, a única coisa que se discute é se vai ter condenação nessas verbas ou se não vai ter condenação nessas verbas. Quando ocorrer o trânsito em julgado, a gente vai ter uma certeza. Então, a gente já vai saber quais as verbas foram objeto de condenação. Então, a gente pode ter, por exemplo, horas extras mais adicional noturno. Vamos supor que tenham sido somente essas verbas. A gente ainda não sabe qual é o valor disso. Quanto que corresponde às horas extras e o adicional noturno. Porque isso é feito num segundo momento. Esse processo, ele vai retornar de onde ele transitou em julgado, né? Independente se foi no TRT, no TST ou no STF, ele vai retornar para a vara do trabalho. Então, ele volta aqui para a vara do trabalho e a gente vai começar um segundo momento processual. Que é a fase que a gente chama de fase de liquidação de sentença. E o objetivo aqui da fase de liquidação de sentença é justamente saber qual é o valor da condenação. Então, como funciona de forma bem resumida também essa fase de liquidação de sentença? O juiz manda o processo para a contadoria. Contadoria. A contadoria vai elaborar os cálculos. Cálculos. Com os cálculos, o juiz vai intimar as partes para a apresentação de impugnação. Impugnação. A conta. Conta. De liquidação. Então, vamos supor que a contadoria aqui elaborou os cálculos, que são os contadores, né? Elaboraram um cálculo falando que a condenação foi no valor de 5 mil reais, por exemplo. Aliás, deixa eu pegar o valor aqui do enunciado. Foi 150 mil reais. Então, vamos supor que a contadoria fez o cálculo de 150 mil reais. O juiz intima as partes para a apresentação de impugnação à conta de liquidação. Se uma das partes apresentar a impugnação, a parte contrária vai ter a oportunidade de exercer o seu direito ao contraditório apresentando a contraminuta. Aqui é chamada de contraminuta. Contraminuta à impugnação. E aí, o juiz vai proferir uma decisão, que é chamada de sentença. Só que, na verdade, não é uma sentença. Ela tem características de decisão interlocutória. Então, se essa decisão aqui, ela não acolher a impugnação, não cabe recurso aqui nesse momento. Agora, se ela acolher a impugnação e alterar o valor, aí vai caber um agravo de petição aqui. Ok, mas desse momento aqui, vamos supor que tenha encerrado essa fase e ninguém tentou recorrer de nada. Isso significa que a gente já vai ter um valor, em controverso aqui, de 150 mil reais. 150 mil reais. Aí, depois disso, a gente vai iniciar uma outra fase, que é a chamada fase de execução. Deixa eu começar ela por aqui. Fase de execução. E a fase de execução, ela inicia com algo chamado mandado de citação, penhora e avaliação. É o MCPA. Mandado de citação, penhora e avaliação. Os sócios, os sócios não, desculpa. A empresa, o executado, o executado, ele vai ser citado. E olha, só tecnicamente uma curiosidade. Quando a gente tem uma petição inicial aqui na fase de conhecimento, a gente não tem a citação para o réu apresentar a contestação. Tecnicamente, pela CLT, a nomenclatura aqui nessa fase não é citação. É notificação inicial. Agora, aqui na execução não, já é citação mesmo. É um mandado de citação, penhora e avaliação. Esse réu aqui, ele pode fazer algumas coisas. Ele pode pagar, ele pode garantir o juízo, ele pode oferecer bens à penhora ou ele pode não fazer nada. Essas são basicamente as quatro opções que ele tem. Se ele resolveu pagar, ok, processo que encerra, todo mundo fica feliz. Aliás, ele não. Mas o exequente fica feliz, processo encerra, vida que segue. Se ele garantir o juízo ou ele oferecer bens à penhora, ele vai abrir prazo para apresentação de uma defesa. E se ele não fizer nada, vão começar alguns atos contra ele. Então, olha só, se ele não faz nada, vão começar as tentativas de penhora. Então, aqui o juiz, ele vai buscar bens, vai tentar verificar se tem dinheiro na conta dele, pelo sistema, pelo antigo Bassenjud, que agora chama Cisbajud. Vai verificar no sistema do Detran, o Renajud, se tem veículo no nome dele, da empresa. Vai tentar mandar um oficial de justiça na casa para penhorar o imóvel, para penhorar bens que estejam dentro da empresa. Então, vai tentar esse bloqueio de bens, tá? E por que isso é necessário o quê? Primeiro, porque o credor quer receber. E segundo, porque existe uma defesa na fase de execução que são os chamados embargos à execução. E para que os embargos à execução possam ser apresentados aqui na área trabalhista, é obrigatória a garantia do juízo. Ou seja, a execução tem que estar garantida, seja por meio de penhora, seja por meio de um seguro garantia, seguro fiança é possível também. Ou então, se o executado for lá e depositar judicialmente garantindo o juízo. Só depois disso é que ele vai poder apresentar os embargos à execução. Então, aqui vai tendo penhora até chegar nos R$ 150 mil. Quando chegou nos R$ 150 mil, depois da penhora, vai abrir o prazo para ele apresentar, prazo de 5 dias, para ele apresentar embargos à execução. Certo. Apresentados os embargos à execução, que tem natureza de petição inicial, mas é no mesmo processo, a parte contrária vai poder apresentar a defesa, tá? Que vai ser a impugnação, impugnação aos embargos. E aqui, depois disso aí sim, nós teremos uma sentença. Perfeito. Aqui, tem um detalhe. Essa execução aqui, ela foi contra a empresa. Ela não é contra os sócios. Para que a gente possa incluir os sócios na execução, antes da reforma trabalhista, na verdade, bem antes disso, né? Antes do CPC, antes do novo Código de Processo Civil, bastava que você indicasse o nome dos sócios. O mero inadimplemento já era motivo para que os sócios pudessem ser inseridos na execução. Só que aí veio o CPC, criou um mecanismo para que isso pudesse ser feito, e algum tempo depois o TST entendeu que seria aplicável ao processo do trabalho, e a reforma trabalhista também veio no mesmo sentido. E aí eu pergunto para vocês, qual é um instituto processual que existe, que foi inserido pelo Código de Processo Civil, para que os sócios sejam incluídos na execução? Se o termo é desconsideração da pessoa jurídica, da personalidade jurídica? Perfeito, exatamente. É o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Você tem uma pessoa jurídica que tem um CNPJ. Por algum motivo, essa pessoa jurídica, lá pelo CPC tem os requisitos, de fraude, confusão patrimonial e tudo mais. Aqui na área trabalhista é mais simples. O mero inadimplemento gera a possibilidade, porque a Justiça do Trabalho usa uma teoria que é, inclusive ela está prevista no Código de Defesa do Consumidor, e ela é aplicada na Justiça do Trabalho, que prevê que meramente o inadimplemento já possibilita a inclusão dos sócios. E aí vem por toda a hipossuficiência do trabalhador e tudo mais. Então, se a empresa não paga, o exequente pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica, os sócios serão incluídos na execução, mas eles terão prazo para se defender, para explicar o porquê que eles não poderiam ser incluídos nessa execução. E isso iria ocorrer aqui, enquanto está sendo feita a tentativa de penhora. Porque, às vezes, o processo vai ficar anos aqui tentando penhorar alguma coisa e não consegue nada. Então, vamos supor que você ficou um ano aqui tentando penhorar alguma coisa, da empresa não conseguiu. Entrou com o incidente de desconsideração da PJ, colocou os sócios no meio, aí acha o dinheiro, aí consegue resolver. Aí vai ter a defesa, impugnação e sentença. Perfeito. Com essa sentença, ainda não acabou. Aí o negócio só está começando. Dessa sentença, lembrando que nós estamos na fase de execução, vai caber um recurso. Eu vou colocar esse setinho pra cá e vou puxar ela pra cá. Qual é esse recurso cabível aqui, que será julgado pelo TRT? Alguém da área trabalhista aí que consegue lembrar com esse recurso? Ele é um recurso equivalente ao recurso ordinário na fase de conhecimento, tá? Só que na fase de execução, ele chama-se agravo de petição. O agravo de petição é o recurso cabível contra uma sentença na fase de execução. Então, aqui, basicamente, seria o seguinte. A gente teria um agravo de petição. A parte contrária teria prazo para apresentar contra-razões. O TRT vai julgar por meio de um acórdão. Acórdão. Depois disso, ainda caberia um recurso aqui para o TST. TST. somente nos casos de violação da Constituição, tá? Que seria um recurso de revista. Recurso de revista. Que também vai ter contra-razões. Contra-razões. E vai ser julgado por meio de um acórdão. Teoricamente, ainda daria pra você tentar levar esse processo para o STF por meio de um recurso extraordinário, né? Que ainda também vai ter contra-razões da parte contrária. Contra-razões. E vai ser julgado também por meio de um acórdão. Até que isso aqui vai ocorrer o trânsito em julgado novamente. Agora seria o trânsito em julgado na fase de execução. Ou seja, uma empresa, ela pode levar o processo até o STF pelo menos umas duas vezes, né? Primeiro na fase de conhecimento, depois na fase de execução. Mas pra gente, o que importa pra essa peça é essa parte aqui. Porque vamos, mais uma vez, analisar aqui, ó. E tentar entender exatamente o que aconteceu. Bom, teve um processo. Se tem um processo em andamento que teve citação para pagamento, Então, a gente pode chegar à conclusão de que já ocorreu essa fase inicial do processo de conhecimento, tá? Já teve sentença, já teve até o trânsito em julgado. Porque já tem um valor. O valor é de 150 mil. E aí, a gente teve citação. Foi essa citação aqui, ó. Citação da fase de execução. Inclusive, toda essa fase de liquidação de sentença também já aconteceu. Justamente porque já tem valor. Então, se já tem um valor, então a gente tem que entender que já teve cálculo, né? Já teve tudo. E agora, sim, a gente teve esse mandado de citação aqui. E aí, a gente vai tentar entender, então, qual que seria a peça. Bom, a gente já conseguiu verificar aqui, ó, que teve a citação. Entendo a citação, entendo a citação, teria prazo para pagar, garantir o juízo, penhora ou não fazer nada. Aqui, no enunciado, fala que a dívida era de 150 mil. O oficial de justiça foi lá, citou ele, 48 horas depois, penhorou o imóvel. O imóvel está avaliado em 180 mil. E aí, eu pergunto para os senhores, se a gente tem uma dívida de 150 mil e um imóvel de 180 mil foi penhorado, isso significa que o juízo está garantido? Praticamente, sim. Sim. Já teve penhora em valor suficiente para garantir a execução. Então, isso abre uma possibilidade. E qual que é a possibilidade? Olha só. Teve penhora que garantiu 150 mil? A partir disso, cinco dias para embargos à execução. Então, a peça correta que deveria ter sido feita é justamente embargos à execução. Então, isso gerou uma grande dúvida na hora da prova e a banca acabou aceitando duas peças. Na minha opinião, não tem dúvida, tá? Mas, assim, muita gente, quando foi fazer, ficou em dúvida se seria embargos à execução ou embargos de terceiro. Porque, assim, o que muita gente pensou foi o seguinte, peraí, mas esse processo não foi contra o Rômulo, foi contra a empresa Delgado Jornais e Revistas. Como que o Rômulo teve bem dele penhorado se o processo não foi contra ele? E aí, muita gente acabou fazendo embargos de terceiro. Mas, tecnicamente, não seria embargo de terceiro. Por quê? Porque o Rômulo, ele foi citado. Se teve citação, isso significa que ele já é parte no processo. Ele já foi incluído no processo. Ele está sendo executado. e você não faz... Olha só, aqui, ó, tem essa informação ainda. Informou que há uma execução. Então, mais uma informação para a gente achar que era um embargo de execução, né? Há uma execução que gerou o direcionamento da execução contra os sócios. Então, o Rômulo, a partir desse momento, ele não é mais um terceiro qualquer. Ele já é parte na execução. E se ele é parte na execução, ele não poderia apresentar embargos de terceiro. ele teria que apresentar embargos à execução. Você só pode apresentar embargos de terceiro se por algum motivo um bem de alguém que não está na execução for penhorado. Deixa eu dar um exemplo. O oficial de justiça chega na sede da empresa para penhorar bens da empresa. Lá no estacionamento tem um carro que está plotado com adesivo da empresa. O oficial de justiça fala, opa, carro da empresa. Vai e penhora o carro. Só que o carro era alugado. O carro era da Localiza. Sei lá, era de uma locadora. Foi lá e penhorou. Esse é um bem de um terceiro. Essa empresa, dona do carro, a Localiza, vai ter que entrar num processo com embargos de terceiro. Qual a alegação? O carro é meu. O carro não é da empresa. Está aqui o contrato de aluguel do carro. Aí sim seria um caso de embargos de terceiro. Agora, nesse caso concreto, o Rômulo já está sendo executado. Ele já foi incluído na execução. Então, por isso que seria embargos à execução. Até aqui, pessoal, ficou claro? Conseguiram entender toda essa lógica, essa sistemática aqui de como funciona a execução trabalhista? Alguma dúvida? Sim. Tem uma outra observação que a gente precisa aqui analisar, mas a gente vai fazer agora nesse segundo momento da aula, que é conseguir identificar quais que seriam as nossas teses, né? Então, no primeiro lugar, eu já vou anotar aqui, olha só, eu já vou anotar, que trata-se de embargos à execução. E a gente precisa encontrar qual é o artigo, né, que vai fundamentar esses embargos à execução. E para isso, vamos pesquisar no nosso white metal. Eu estou usando uma CLT que eu gosto muito, que é da Ariana Linhares. Eu acho bem fácil de encontrar as coisas. Vamos ver se vai ser fácil. Eu vou usar o índice remissivo, tá? E aqui é a melhor maneira que a gente tem para estar encontrando os fundamentos é justamente utilizando o índice remissivo. E eu vou pesquisar aqui por embargos à execução. É uma peça, eu quero achar o fundamento dessa peça. Embargos de terceiro, embargos ao TST, embargos à execução, previsão legal, artigo 884 da CLT. Vamos só dar uma lida rapidamente. artigo 844 da CLT. Olha aqui. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado cinco dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Então, aqui já fica claro para a gente que na área trabalhista para você apresentar embargos à execução é obrigatória a garantia da execução ou a penhora de bens. Pessoal, garantir a execução é depositar judicialmente o valor da execução, tá bom? E quando ele fala penhorados os bens, não é simplesmente penhorar um único bem. tem que ser uma penhora em valor igual ou superior ao da execução. Então, se você tem uma execução de 150 mil, penhorou um bem de 10 mil, a empresa não pode apresentar embargos à execução. Tem que ter penhoras no valor suficiente para isso, tá? Então, deixa eu anotar aqui que vai ser o artigo 884 da CLT. Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar essa peça aqui tentando encontrar quais seriam os fundamentos jurídicos, né? Porque, tudo bem, a gente sabe que é embargos à execução, mas o que a gente vai alegar? Inclusive, é interessante na hora da prova dar uma lida no artigo aqui, 884, para saber o que você pode fazer. Aqui já tem o parágrafo primeiro. A matéria de defesa será restrita às elegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Então, você, basicamente, você pode falar que pagou, que está apresentando a quitação ou que está prescrito. Aí, depois, ele vem continuando. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz, caso julgue necessário seus depoimentos marcar a audiência. Então, pode ter produção de provas na execução? A audiência? Pode. E aqui tem uma informação interessante. Somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Só que, olha só, esse parágrafo terceiro, a redação dele foi em 1954. E aí, a gente teve, bem depois disso, principalmente na reforma trabalhista, uma alteração em que você pode apresentar uma impugnação antes. Antes aqui. E a gente vai chegar lá porque já vai ter uma tese sobre isso também. Tá, é basicamente isso aqui que a gente tem de informação importante. E aí, a gente precisa analisar. Certo, já sei que é embargos e execução, mas o que que tem de errado? Analisando essa peça aqui, alguém já conseguiu identificar alguma coisa que aconteceu de errado aqui que daria para ser alegado como tese nesses embargos? O que que vocês acham? A saída do sócio é dois anos e oito meses. Boa, a saída do sócio é dois anos e oito meses, né? O sócio, quando ele é sócio de uma empresa, ele vai responder pelo resto da vida dele ou tem um prazo máximo que ele vai ter que responder, né? Vamos tentar já encontrar alguma coisa em relação a isso? Olha só, aqui no meu VODMECON vamos ao índice remissivo e qual palavrinha que eu pesquiso aqui? Se fossem vocês lá na hora da prova, qual palavrinha que vocês iriam pesquisar no VODMECON? Sócio. Sócio. Vamos lá em sócio. aqui a gente vai ter ex-sócio responsabilidade averbada saída da sociedade há mais de dois anos artigo 10A da CLT 1003 parágrafo único e 1032 do Código Civil. Vamos dar uma olhada primeiro no 10A? Artigo 10A da CLT fala o seguinte O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativa ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até dois anos de averbada modificação do contrato observada a seguinte ordem de preferência e ele vem trazendo aqui uma ordem então aqui a gente já poderia utilizar esse artigo 10A para fundamentação aqui ele fala que ele responde subsidiariamente período que figurou com sócio em ações ajuizadas até dois anos depois vamos dar mais uma olhada aqui na peça ele se retirou a dois anos de oito meses da empresa apesar de que aqui não deixa claro se quando ele saiu já tinham se ele se retirou a dois anos depois do protocolo da petição ou não mas de qualquer forma a gente pode utilizar o 10A e aí aqui então deixa eu até anotar aqui no meu rascunho vamos lá vamos começar o nosso rascunho aqui será embargo de execução primeira tese vai ser a retirada do sócio aqui eu vou anotar o artigo 10A da CLT e no Vodmecon aqui no Vodmecon voltando para o índice ele está mandando a gente dar uma olhada nos artigos 1003 e 1032 do Código Civil esse material aqui ele é muito bom mas ele não tem o Código Civil por esses motivos que eu sempre falo para quando você estiver lá na prova leve dois leve um genérico também além de levar o específico da sua disciplina então deixa eu olhar aqui no Código Civil artigo 1003 professor professor sim essa CLT aí que o senhor fala o único o único o defeito a palavra meio pesada mas a única situação faltante é o Código Civil que o senhor fala eu acho que sim porque na segunda fase do ABEM trabalho cai algumas coisas do Código Civil esse é um exemplo pode cair por exemplo aqueles artigos da indenização 186 e 927 também é comum cair o senhor aconselha então caso for fazer trabalho levar esse daí da Marina perdão não é a nome Mariana 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 perdão e mais o e mais o Código Civil então é na verdade eu indico que você leve em qualquer disciplina tá sempre um VODMEC com mais genérico tipo esse aqui da Verbo é é da Verbo é isso ou outro qualquer e um específico da sua disciplina porque o específico da disciplina geralmente o índice remissivo ele é mais direcionado é mais fácil encontrar as coisas mas daí no caso dessa Mariana perdão doutor mas no caso dessa Mariana daí acrescentar também com o Código Civil também nesse caso que já tá faltando esse pequeno defeito que tem mas aí se você leva um desses genéricos tipo da Verbo tá resolvido o problema Ah bom se levar da Verbo e esse da Mariana tá tá resolvido tá ótimo obrigado doutor por nada então beleza aqui ó artigo 1003 parágrafo único ele fala o seguinte até dois anos depois de averbada modificação no contrato responde o sedente solidariamente concessionário perante a sociedade e terceiros pelas obrigações que tinha como sócio então certamente a gente também pode usar esse fundamento aqui o 1003 parágrafo único e lá também a gente tinha o 1032 né a retirada exclusão ou morte do sócio não exime ou seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até dois anos após a verbada resolução da sociedade então também podemos utilizar esse aqui certo deixa eu anotar aqui então também o artigo 1003 parágrafo único do código civil e o 1032 do código civil perfeito então aqui nós já temos uma uma tese né já conseguimos encontrar os fundamentos para e é uma tese muito importante né porque se essa tese for acolhida a execução contra o Rômulo acaba então é a tese principal na realidade professor ali no 1032 você indica na prova colocar caput ou não indico colocar caput indico colocar caput aqui ó na realidade peraí vamos conferir um detalhe deixa eu pegar o VODMECON aqui novamente olha só vamos dar uma olhada aqui no negócio não precisa de caput sabe por quê? porque ele não tem parágrafos ele não tem parágrafos e não tem alinhas não tem incisos então quando o artigo ele é sozinho você não precisa falar que você quer o caput dele mas vamos supor que fosse o 1028 se fosse o 1028 e você quisesse indicar o caput aí sim você teria que colocar 1028 caput do código civil na prova estaria errado indicar caput professor do 1032 então aí que tal tecnicamente isso estaria errado mas o que que eu acho que se você colocasse lá eu acho que o corretor não ia tirar o seu ponto por conta disso tá é a experiência que eu vejo das correções mas tecnicamente estaria incorreto mas assim sempre e aí voltando pra cá sempre que tem um artigo que tenha incisos tá por exemplo esse aqui ó que tem incisos ou que tem parágrafos e você quiser falar sobre o caput aí sim eu indico que você coloque caput principalmente em direito civil nas outras disciplinas até que assim eles deixam mas em direito civil nessa última prova aconteceu isso e teve muita gente que não colocou caput e não foi pontuado o que eu particularmente eu acho uma baita sacanagem mas é um cuidado que a gente precisa ter tá bom compensa ter esse cuidado beleza voltando aqui então a gente já tem uma tese que é uma tese muito importante e a gente tem mais alguma coisa vamos lá vamos dar mais uma lida aqui vamos continuar dando uma lida então ele já se retirou há dois anos e oito meses a gente já viu que tem uma tese oficial foi lá citou pra pagamento até aqui não tem problema imóvel único né opa olha só retornou 48 horas retornou e penhorou o imóvel que reside avaliando que tem apenas esse imóvel no qual reside com a sua filha isso aqui tem algum problema qual que é o problema de penhorar esse imóvel aqui ele é empenhorável bem empenhorável por que bem de família bem de família bem de família então se a gente for buscar aqui no VADMECON a gente vai ter que buscar por bem de família é isso vamos ver se tem alguma coisa de bem de família aqui bem de família olha só aqui em bem de família a gente tem sim alguma coisa nós temos configuração artigo 1º da lei 8.009 de 90 temos até uma empenhorabilidade do bem de família o artigo 46 da lei complementar só que a lei complementar 150 de 2015 ela é específica dos empregados domésticos então nem vou abrir ela mas a lei 8.009 de 90 é importantíssima vamos encontrar ela 8.009 de 90 8.009 de 90 está aqui artigo 1º o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil comercial fiscal previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam salvo nas hipóteses previstas nessa lei a imperabilidade compreende o imóvel sobre qual se assentam a construção plantações papapá excluem-se da imperabilidade os veículos de transporte obras de arte adornos suntuosos e aí a gente vai continuando lendo é uma lei pequenininha dá pra dar uma lida rápida nela durante a prova a gente chega no artigo quinto para os efeitos de empenhorabilidade de que trata essa lei considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente então aqui eu acho que a gente pode utilizar tanto o artigo quinto quanto o artigo primeiro são os principais eu acho que a gente consegue fazer uma tese bem com a letra sim o foco da sua câmera está um pouquinho distorcido no vadimento nas letras vou tentar ajustar aqui será que agora está tendo pra ler? não pra mim não eu vou tentar fazer o seguinte deixa eu tentar chegar mais perto aqui talvez assim melhore agora vai é porque eu acho que também tem uma questão da qualidade da transmissão melhorou beleza então a gente vai utilizar o artigo o artigo primeiro e o artigo quinto certo então a gente já tem uma tese aqui da da retirada da sociedade retirada do sócio temos uma segunda tese que seria o bem de família vou anotar o artigo primeiro da lei a lei 8.009 de 90 e o artigo e o artigo quinto da lei 8.009 de 90 perfeito ótimo então nós já temos essa tese aqui do bem de família continuando aqui vamos lá vamos ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa que o oficial de justiça informou que há uma execução movida pela ex-empregadora Sônia Cristina contra a empresa por não ter adimplido a dívida gerou o direcionamento da execução contra os sócios isso aqui a gente tem algum problema o que vocês acham acho que não mas então lembra que a gente falou sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sim a gente tinha que ter tido aqui a prova tinha que ter falado depois do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica porque simplesmente ele falou aqui por não ter adimplido a dívida gerou o direcionamento da execução contra os sócios tinha que ter falado gerou o incidente de desconsideração teria que ter tido uma citação para a defesa então certamente a gente pode ver será que esse incidente é obrigatório se não é então vamos pesquisar por ele não foi dado o direito de defesa não foi dado o direito de defesa perfeito exatamente aqui no Vodmeco inclusive eu vou voltar a pesquisar aqui por sócio por aqui porque aqui em sócio quando a gente encontrou tinha uma palavrinha aqui que seria interessante para a gente sócios incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplicável nos moldes nos moldes do artigo 136 a 137 do CPC requerimento artigo 855A e instrução normativa 41 barra 2018 do TST vamos dar uma lida aqui no 855A da CLT artigo 855A ele é bem simples aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 136 a 137 do Código de Processo Civil e aí por que que eu gosto tanto desse VODMEC aqui ele já traz os artigos que são relacionados ao invés de trazer somente aquela remissão ele já traz o texto então você já consegue ler aqui já dá para você entender como que funciona como que funciona todo esse procedimento do incidente de desconsideração aqui embaixo ele já trouxe a instrução normativa do TST a partir da vigência da reforma trabalhista a iniciativa do juiz na execução a que trata o 878 e no incidente de desconsideração fica limitada aos casos que as partes não estiverem representadas por advogado e tal então ele traz as regras aqui né mas para a gente o caput aqui do 855A ele já vai ser suficiente para a fundamentação então é que não tem um VODMEC para civil assim professor? para civil é mais difícil viu eu até assim civil no curso eu tenho um módulo que deve entrar onde eu faço a análise dos VODMECONs civil e tributário são os mais difíceis de ter VODMECON bom infelizmente então assim para civil eu gosto muito do VODMECON da da não eu falo genérico esse aqui traga aqui para mim por favor deixa eu mostrar Saraiva Saraiva Jur Saraiva Jur concursos obrigado obrigado o da verbo também é bom mas não é perfeito infelizmente não é perfeito talvez tenha algum mas eu desconheço tá bom? obrigado por nada beleza então aqui a gente teria uma terceira tese ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e aí a gente vai anotar aqui o artigo 855A caput caput da CLT esse artigo aqui já vai ser suficiente suficiente para fundamentar essa tese ok? beleza então a gente já sabe que deveria ter deveria ter instaurado o incidente certo vamos pensar que o que mais que poderia ter que foi ao fórum e fotocopiou todo o processo agora entregue ao advogado aqui tudo bem era na época ainda que você tirava cópia do processo que nas contas homologadas sem que a parte contrária tivesse vista aqui a gente tem um problema também porque olha só deixa eu colocar novamente aqui o desenho que eu fiz aqui eu falei para vocês que quando inicia-se a fase de liquidação de sentença o processo vai para a contadoria que elabora os cálculos depois que os cálculos são elaborados obrigatoriamente o juiz precisa intimar as partes para a apresentação de impugnação à conta de liquidação isso também foi uma inovação da reforma trabalhista foi uma das poucas coisas da reforma trabalhista que eu considero que foram positivas porque antes como que funcionava fazia os cálculos o juiz não intimava para a impugnação esse processo continuava tinha a fase de execução e a parte a empresa só podia questionar o valor em embargos à execução o grande problema é que para poder apresentar embargos à execução precisava da penhora então olha o absurdo que às vezes acontecia às vezes acontecia de a contadoria fez um cálculo e errou era para ser 10 mil e fez um cálculo de 100 mil como o juiz não intimava as partes para apresentar a impugnação a empresa não podia questionar esse valor começava a execução e para que ela pudesse questionar tinha que ter penhora no valor de 100 mil só depois dessa penhora de 100 mil é que ela poderia apresentar os embargos à execução e aí sim abrir para ela a oportunidade de questionar não, está errado não é 100 mil era 10 mil então era um grande absurdo veio a reforma trabalhista e resolveu esse problema porque agora o juiz é obrigado a intimar as partes para elas se manifestarem sobre isso e aí a gente vai ter que buscar aqui no Vodmecon algum fundamento para isso então aqui no índice remissivo como é algo relacionado aos cálculos eu começaria pesquisando por cálculos conta de liquidação cálculos alguma coisa assim então vamos lá cálculo ele está mandando a gente para ver liquidação de sentença cálculos de liquidação ver liquidação de sentença vamos lá na letra L liquidação de sentença vamos dar uma olhada aqui arbitramento cálculos cálculos complexos cálculos de intimação impugnação aos cálculos o juízo deverá abrir as partes prazo comum de oito dias para impugnação está mandando a gente lá para o 879 parágrafo segundo da CLT e para a instrução normativa do TST vamos dar uma olhada no 879 parágrafo segundo da CLT 879 parágrafo segundo elaborada a conta e tornada líquida o juízo olha essa palavrinha deverá deverá antes da reforma trabalhista aqui a palavrinha era poderá então era opcional ao juiz aqui a reforma trabalhista que foi em 2017 mudou para deverá abrir as partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com indicação dos itens e valores do objeto da discordância então essa alteração aqui de poderá para deverá é a que obriga o juiz depois de elaborados os cálculos intimar as partes para impugnação e aí aqui nesse enunciado as contas foram homologadas sem que a parte tivesse vista o que é ter vista sem a intimação tá simplesmente o juiz homologou os cálculos de 150 mil reais então aqui a gente pode sim questionar a gente fala que não foi observado o 879 parágrafo segundo da CLT que a parte deveria ter sido intimada para apresentação da impugnação aos cálculos ok então essa também é uma tese que a gente poderia utilizar aqui então vamos lá deixa eu anotar aqui podemos chamar assim ó da ausência ausência de intimação para manifestação sobre os cálculos e aqui a gente vai fundamentar no artigo 879 parágrafo segundo da CLT certo será que ainda temos mais alguma tese ou será que acabou vamos lá vamos continuar dando uma olhada aqui acho que os 10% de multa ou juros lá que eu não consigo ver perfeito vamos lá vamos chegar lá foi verificado que a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação dos serviços ainda que a sentença fosse omissa a esse respeito então olha só a correção considerou o mês da prestação dos serviços e esse é o tipo de tese que vai acontecer muito na hora da prova de vocês não fazer ideia se isso está certo ou se está errado pode ter certeza que isso vai acontecer você pode estudar 24 horas por dia vai chegar na hora da prova você vai ver alguma coisa você vai pensar será que isso aqui está certo ou será que está errado aí é onde vai entrar a sua habilidade em manusear o VADMECON ter a calma na hora da prova para tentar encontrar alguma coisa então aqui será que está certo será que está errado essa correção monetária não sei vamos pesquisar sim então a gente vem no VADMECON vamos lá no índice remissivo e vamos pesquisar por correção monetária a gente tem que encontrar alguma coisa relacionada a isso e aí é onde entra um bom VADMECON facilita esse trabalho correção monetária tem um monte de palavrinha aqui vamos ver se a gente encontra alguma coisa que seja interessante para a gente multa de 40% cálculo devido a dependente de empregado não é o caso contribuição sindical não é o caso correção incidência prévia ao cálculo dano moral não é o caso devido a partir do mês subsequente ao da prestação de serviços opa olha só e aí pessoal é uma questão de você fazer interpretação de texto aqui na peça fala a correção monetária foi calculada considerando o mês da prestação de serviços aqui no VADMECON a palavrinha está falando devido a partir do mês subsequente ou seja do próximo mês ao da prestação de serviços súmula 381 do TST vamos dar uma olhada nela súmulas estão aqui embaixo súmula 3 vou chegar mais para cima aqui para dar para ler melhor olha só o pagamento dos salários até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido não está sujeito a correção monetária se essa data limite for ultrapassada incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços então o que a súmula 381 está falando é que vai ser aplicada a correção não ao mês da prestação de serviços mas ao mês subsequente ao da prestação de serviços então aqui a gente também poderia construir uma tese falando sobre a correção monetária da correção monetária vai ser a súmula súmula 381 do TST perfeito e vamos ver se ainda tem mais alguma coisa que ao retornar para apenhorar o imóvel o oficial informou ainda que a dívida havia aumentado 10% porque o juiz aplicou a multa do artigo 475J que eu falei que na verdade seria 523 do CPC então aqui como que a gente faz para tentar identificar vamos começar dando uma olhada nessa multa 523 do CPC deixa eu abrir o CPC aqui artigo 523 parágrafo primeiro ele fala aqui ele está no capítulo do cumprimento definitivo da sentença e aqui ele está falando no caso de condenação em quantia certa o prazo vai ser de 15 dias parágrafo primeiro não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput ou seja 15 dias o débito será acrescido de multa de 10% e também honorário de advogado de 10% certo por que isso aqui está errado por que isso aqui poderia ser uma tese alguém tem ideia olha só na área trabalhista é interessante que a gente precisa sempre lembrar que a CLT é uma regra de natureza mista ou híbrida ou seja na CLT nós temos regras de direito material e também regras de direito processual porque nós infelizmente não temos um código de processo do trabalho essas regras estão dentro da própria CLT e são poucas são poucas regras por isso existe algo chamado aplicação subsidiária do processo civil no processo do trabalho ou seja é possível você utilizar o CPC é na área trabalhista sim a gente usa muito só que tem requisitos para que a gente possa fazer isso e tem um artigo que explica quais são esses requisitos que é o artigo 769 da CLT olha só o que o artigo 769 fala nos casos omissos nos casos omissos o direito processual comum ou seja o CPC será fonte subsidiária do direito processual do trabalho exceto naquilo em que for incompatível com as normas desse título ou seja dá para você utilizar o CPC no processo do trabalho dá só que para isso a CLT tem que ser omissa em relação àquele assunto o artigo 523 ele estabelece um prazo de 15 dias para o pagamento que se não for observado no início da execução acrescenta-se uma multa de 10% o que a gente precisa entender agora é o seguinte será que a CLT é omissa em relação a esse prazo para pagamento da execução e será que tem alguma multa ou não se ela for omissa a gente pode utilizar o CPC caso contrário a gente não utiliza o CPC por causa das regras próprias da CLT e aí a gente tem que pesquisar um pouco sobre execução uma das outras formas que a gente tem para estar pesquisando ao invés de utilizar o índice remissivo é utilizar o índice sistemático e essa dica aqui é muito boa especialmente para você José de Alencar que você vai fazer civil sua disciplina é civil então assim o código civil ele é muito organizado o índice sistemático o índice sistemático dele ele é muito bem organizado em capítulos em títulos então assim às vezes pode acontecer de você não estar encontrando alguma coisa no índice remissivo pelo índice sistemático você vai conseguindo às vezes encontrar é uma boa fazer isso então é até muito importante que você estude dê uma estudada no índice sistemático do código civil e no CPC também para entender aonde que estão cada instituto e aqui na CLT já não é tão bom assim quanto no código civil mas aqui a gente poderia dar uma olhada para tentar achar o que a gente tem de execução e aqui quando a gente vai avançando a gente vai chegar do processo judiciário do trabalho do processo em geral deixa eu ver aqui se ele está como aqui ó da execução da execução está mandando a gente para os artigos 876 a 892 então a gente poderia dar uma olhada aqui nesses artigos aqui então vamos lá vamos dar uma olhada nesses artigos quando a gente está falando de execução são poucos artigos na CLT basicamente olha só ele começa aqui capítulo da execução no artigo 876 e ele vem até quer ver dos embargos e ele vem até aqui o 892 então são poucas regras e aí a gente vai eventualmente chegar no artigo 880 da CLT que ele fala que o prazo olha só requerido a execução o juiz mandará expedir mandado de citação do executado que é aquele que eu falei citação, penhora, avaliação afim que compra a decisão pelo modo das combinações estabelecidas ou quando se tratar de pagamento em dinheiro inclusive de contribuições para que o faça em 48 horas e a penalidade é penhora então olha como que a gente teria que pensar aqui o CPC o 523 fala na execução prazo para pagamento é de 15 dias qual é a penalidade? multa de 10 dias mas na CLT a gente tem um artigo 880 que fala que o prazo para o pagamento na execução é de 48 horas e qual é a penalidade? execução ou seja consequentemente a CLT não é omissa então por isso a gente não poderia aplicar o 523 porque a gente só pode aplicar o código de processo civil no processo de trabalho nos casos em que a CLT for omissa então seria essa a tese e para conseguir achar isso aqui teria que ser alguém que realmente está estudando direito do trabalho há dois meses porque é algo um pouquinho mais específico realmente mas essa seria a última tese que a gente teria nessa peça então seria vou colocar assim da multa da multa do artigo 523 parágrafo primeiro do CPC fundamentação vai ser o artigo 880 da CLT ok? então aqui já não tem mais nada na peça então a gente já não tem outras teses então só recapitulando o que a gente vai ter de tese aqui a gente vai alegar que o sócio se retirou há mais de dois anos então ele não poderia estar na execução que o imóvel que foi penhorado dele é o único imóvel dele então por isso é um bem de família que ele foi incluído nessa execução sem o obrigatório incidente de desconsideração da PJ que ele não foi intimado que a empresa aliás não foi intimada para manifestação sobre os cálculos que também é obrigatório que a correção monetária foi calculada de forma incorreta e que a multa de 10% do artigo 523 parágrafo 1º do CPC não é aplicável ao processo do trabalho essas seriam as nossas teses até aqui pessoal conseguiram entender? tá tranquilo? beleza também tá tranquilo professor ótimo ótimo o nosso próximo passo seria agora a gente fazer efetivamente a estrutura desses embargos e aí eu iria compartilhar minha tela aqui e iria redigindo palavra por palavra essa petição eu vou deixar para fazer isso na sexta-feira que vem que é a última aula do nosso projeto justamente porque a ideia é utilizar duas aulas por petição uma para poder explicar as teses como que a gente encontra os fundamentos o que na minha opinião é a parte mais importante e mais difícil é encontrar os fundamentos no VODMECOM porque a parte de escrever é mais tranquila é treino quando você vai treinando a escrita as coisas naturalmente vão acontecendo e vão saindo agora encontrar qual é o fundamento essa é realmente a parte mais difícil então na aula que vem sexta-feira às 14 horas vai ser a aula 10 a última aula do nosso projeto a gente vai finalizar o projeto escrevendo redigindo essa petição tá bom antes de finalizar eu só vou mostrar aqui como que para quem ainda não tem o cadastro no projeto ou então não preencheu a lista de presença como que faz isso tá deixa eu compartilhar aqui essa tela então olha só então para quem ainda não é cadastrado nessa plataforma aqui é só entrar no link que está aqui abaixo www.mapadodireito.com.br barra plataforma se já tiver a senha vai entrar aqui com e-mail e senha se não tiver vai clicar nesse link aqui embaixo que está clicando aqui né vai clicar aqui quando você clica vai abrir essa tela vai preencher com seu nome seu e-mail e o seu telefone e vai clicar no botão cadastrar que vai chegar uma senha para você no seu e-mail depois disso você vai entrar novamente com a sua senha e vai abrir essa na verdade vai ser essa página principal aqui que vai abrir onde você vai poder se quiser tem alguns materiais para a primeira fase da UAB e esse projeto está aqui clicou nele vai abrir essa tela aqui tem algumas informações tem as aulas anteriores gravadas então para quem não assistiu as aulas estão aqui com os materiais tudo bem organizado todos os materiais das aulas estão tudo aqui também e aí tem essa essa lista de presença inclusive eu fiz uma live ontem às 19h30 fazendo a correção do recurso extraordinário a gente tinha feito um recurso extraordinário na aula passada que foi a aula 8 e aí eu selecionei alguns de alguns colegas que fizeram alguns alunos que fizeram e eu fiz uma live e a gravação está aqui para quem não pôde assistir assista certo em relação a lista de presença como que funciona para quem assistiu a aula ao vivo e preencher aqui a lista de presença também durante a aula ela está aberta na verdade até as 18h vai ganhar um certificado de participação de 2h que é emitido pela própria faculdade Lions e enviada por e-mail para quem está assistindo essa aula gravada vai ganhar um certificado no final depois das 10 aulas emitido pelo próprio mapa do direito de 20h complementares então para preencher a lista de presença é só clicar aqui na aula 9 vai abrir essa outra tela com as informações clicam em respondo as questões marcou que está presente foi em submeter as suas respostas e a aula já fica registrada ok perfeito pessoal por hoje era isso eu queria agradecer muito a presença de vocês mais uma vez vocês são os vencedores vocês que ficaram até o final isso dá para ver que vocês estão dedicados nessa busca mesmo que não esteja já estudando diretamente para a segunda fase mas o simples fato de estar aqui já significa que está querendo aprender e é um ponto muito importante então agradeço muito se alguém tiver alguma dúvida estou à disposição obrigado professor valeu obrigado professor bom final de semana bom descanso valeu gente muito obrigado um grande abraço a vocês professor sim nós que agradecemos em primeiro lugar e também eu não estou encontrando caso o professor ainda não tenha postado tem algum material para ser feito alguma atividade para ser feita para sexta-feira então fazer essa peça eu vou compartilhar agora aqui o enunciado dela já está disponível deixa eu até confirmar aqui deixa eu voltar aqui deixa eu ver onde é que eu coloquei me perdoe que eu não estava visualizando aqui deixa eu ver se está em material das aulas o enunciado dela já está aqui está em aula 9 então quando você clicar aqui já vai abrir e eu vou colocar agora é que eu ainda não cadastrei mas eu vou cadastrar aqui em exercícios e atividades eu vou colocar aqui o da aula 9 né que é justamente para poder postar essa peça então para quem quiser que eu faça a correção dessa peça eu vou colocar e até sexta-feira que vem antes da aula vai poder mandar a peça para eu fazer a correção posteriormente numa live professor sim a lista de presença não está no mão na massa né não não esse projeto não tem nada a ver com mão na massa tá tá bom valeu gente muito obrigado a todos bom final de semana até obrigada professor grande abraço até fecha outro